Bom dia, minhas queridas, meus queridos. Tudo bem com vocês? Olha, eu ganhei essa orquídea. Ela é muito linda. Ela sai quatro cachos. Eu esqueci o nome dela agora. Mas depois, na hora que eu lembrar, eu coloco pra vocês. Então, olha, a pessoa que me deu, ela tirou a muda. Ela tá bonita, tá vendo? Se vocês prestar atenção aqui, ó. Ela tem um olhinho aqui, ó. Tá vendo? Tá muito bonita. Mas ela tá com fungo, ó. Ó, essa casca aqui tá com fungos. Se eu deixar ela aqui, pode ser que ela não sobreviva. E ela, como eu falei, ela é linda, ó. E ela tá cheia de coxonilha. Tá vendo? Ó. Cheia de coxonilha. Ela tá doente. Então, gente, pra que isso não aconteça, eu ganhei ela antes de ontem. Olha, ela tava na casca. Mas, olha, muito molhada. Sem pedra por baixo, sem nada, ó. Então, isso daqui, gente, isso acaba com a orquídea. Ela gosta de casca. Mas tem que ter pedra embaixo, que é pra fazer a drenagem. Olha, muito molhado. E as casquinhas aqui, se você ver, tá cheia de fungo. Ó. Tá vendo? Isso aqui é fungo. Então, gente, ó. Todo lado que a gente vê tem fungo. A casca é boa. Ela é ótima. Ó. Tá vendo, ó. Plástico no meio. Não pode acontecer isso. E ela é muito linda. Ela dá quatro cachos. Quando ela sai assim, ela sai quatro cachos de uma vez. Então, gente, pra que isso não aconteça, eu vou colocar ela, vou tirar isso daqui. Eu não vou lavar ela hoje. Eu vou lavar ela lá pra amanhã ou depois. Aí eu posto a foto pra vocês que eu lavei, tá? Isso daqui eu já ensinei em outras vezes. Daqui você só pega uma buchinha, põe um detergente neutro aqui, vai debaixo da torneira e faz isso, ó. Você faz isso que ela sai. Ó, tá vendo, ó. A coxonilha, ela começa pequenininho e ela vai virando uma esponjinha. Ó. Você consegue tirar ela até assim, ó. Mas se você deixar isso aqui, isso acaba com a sua orquídea. Mas como eu tô vendo que ela tá muito bonita, eu não vou deixar ela aqui não, viu, gente. Eu vou pegar ela. Olha o que que eu vou fazer. Eu já deixei de molho. Ó. Isso aqui tá de molho desde ontem. Esse pau de chaxinha aqui, eu tenho ele há muitos anos. Eu já plantei outras coisas aqui. Algumas... Aqui tinha samambaia, viu, gente, ó. Aqui tinha samambaia, ó. Não sei se dá pra vocês verem. Ó. Aqui tinha samambaia. Ela é muito bonita. Mas aí, deu lagarta nela. Aí matou ela. A lagarta matou ela. Então, gente, eu vou colocar ela aqui. Ó. Eu poderia até fazer duas mudas aqui. Mas agora eu não vou mexer com ela. Porque se eu mexer com ela agora, eu posso machucar ela. E como ela tá começando, eu acho que vai dar certo. Deixa eu ver um jeitinho certo de eu colocar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou colocar ela assim, ó. Posso colocar assim também, ó. Eu vou colocar ela assim, ó. Aqui. Tem que pôr de um jeito que a raiz dela pega sol. Ó. A raiz dela tem que pegar um solzinho da manhã. Então, aqui, gente, eu não vou pôr nada que é pra raiz dela descansar. Porque a raiz dela tá cansada. Ó. Tá molhada. Então, eu vou prender ela aqui. Vou prender essas duas aqui, ó. Bem aqui embaixo. Que é pra ela. Ó. Vou prender ela aqui. Que é pra segurar bem ela. Porque como eu já falei pra vocês, a orquídea, ela não gosta que fica mexendo com ela. Ela não gosta de ficar solta. Então, eu vou colocar ela aqui. Pra raiz dela pegar um solzinho. Aí, depois que a raiz dela pegar um solzinho. Aí, sim. Aí, ela vai pra frente. Então, isso me entristece muito quando eu vejo essas coisas, sabe? Agora, essa aqui, ó. Vou pegar essas duas aqui. Vou deixar essa de cima sozinha. E eu vou amarrar também essa daqui, ó. Acho que tá dando pra vocês ver direitinho, né? Ó. Vou amarrar ela aqui, ó. Eu deixei as coxonilhas pra vocês verem. Ó, tá vendo, ó? Ela tá plantada, ó. Aí, aqui, agora, ó. Eu já arrumei aqui pra pendurar. Ela vai pegar o sol da manhã. Ó, tá vendo, ó? Tá plantada. Aqui, agora, é com ela. Porque essa raizinha dela que tá saindo aqui, ó. Ó, que dá pra você ver aqui. Essa raizinha dela vai sair, vai vir pra cá e vai grudar aqui. Tá? Aí, depois, eu mostro pra vocês como que eu consegui. Ó, tá vendo, ó? O que dá dó aqui, ó. Essa daqui tá limpinha, 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 ó. Ó. Limpinha, tá? Pé apeludada. Agora, esta daqui, ó. Olha que dó. Mas, eu vou cuidar dela. E aí, eu vou mostrar pra vocês. Tá? E não tem segredo, viu, gente? Pega uma buchinha. Ou um paninho. Põe um detergente e vai fazendo isso, ó. Ó. Vai puxando. Vai puxando. Vai puxando até ficar limpinho. É assim que eu limpo todas as minhas orquídeas, tá bom? Ó. Olha só. Tá plantada a minha orquídea. Aí, depois eu volto. Eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pendurar ela aqui em cima. Porque aqui, ela pega todo sol da manhã. Tá bom, gente? Oi, meninas. Meninos. Olha, como eu prometi pra vocês. Aqui, ó. Eu já coloquei detergente, tá? Ó. Aí, agora eu vou vir aqui e vou fazer esse processo, ó. Pode esfregar, viu, gente? Ó. Pra tirar essas manchinhas. Vou enxergar o trepé um pouquinho pra cá pra vocês verem. Ó. Vendo isso aqui, ó. Pode esfregar mesmo. Detergente, ó. Aqui também, do outro lado. Faz isso, ó. Pega ele e puxa, ó. Aqui. Por isso que eu preferi plantar ela primeiro. Pra depois eu mostrar pra vocês, ó. Aqui é a mesma coisa, ó. Ó. Como na outra não tem. Como eu mostrei pra vocês, que ela tá limpinha. Aí, agora eu venho e faço isso, ó. Vou abrir minha torneira. Ó. Vou lavar mesmo, gente. Lavar, ó. Que ela tá presa. Ó. Ó. É assim que eu tiro as coxonilhas, viu, gente? Ó. Ó. Pode ver. Que ficou as marquinhas. Mas não tem mais coxonilha aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês verem, ó. Ó. Vendo? E essas marquinhas, ela pegando o sol da manhã, aí eu vou cuidar. Ela não vai mais sair nada aqui, ó. Tá bom? Então, é assim que eu tiro as coxonilhas. Eu deixei pra vocês verem. Ó. Tudo certinho, ó. Ó. Não tem mais nada, ó. Só a marquinha. Mas aí, agora eu vou ficar de olho. E pronto. Era isso que eu queria mostrar pra vocês. Tirei as coxonilhas. A outra, como vocês podem ver aqui, ó. Não tem ainda. Não passou coxonilha pra ela. E nem vai passar. Porque agora eu vou ficar de olho. E vou cuidar. Aí, depois eu vou mostrar. Pra pessoa que me deu, como que ela ficou. Aqui também, eu deixei aqui pra vocês verem, ó. Tirar essa casca aqui, ó. E esta, ó. Aí, ó. Tá bom, gente? Esta é a minha orquídea. Aí, depois eu coloco o nome dela lá. Quando eu for colocar o vídeo. Tá bom? Um beijo. Fica com Deus. Se inscrevam. Dá um joinha lá pra mim. Meninas, meninos. Boa tarde. Olha só. Agora, eu já posso colocar a minha fibra de coco. Olha como que ela tá linda. Olha só isso. Aquela orquídea que eu falei pra vocês. Aí, depois eu ponho o filme todinho dela pra vocês verem. Olha isto. Olha o broto que tá saindo aqui. Com três raízes. Esperei ela descansar. A raiz dela. Que a raiz dela tava praticamente morta. Vocês viram. Olha só isto, ó. Desse lado aqui. Ainda tá. Tá vendo, ó. Aqui, ó. Eu passei canela, tudo. Mas, ainda tá, ó. Mas, as folhas estão limpinhas, limpinhas. Ó. Estão limpinhas. Aquele que eu falei pra vocês. Tava com a coxoninha. E eu lavei. Tá, gente? Lavei tudo. Ó. Não tem mais uma coxoninha. E vocês não precisam de ter medo, não. Pode lavar mesmo. Tá, gente? Tá bonita. Né? Aí, agora, olha o que que eu vou fazer, ó. Como ela já descansou. Eu peguei uma fibra de coco. É, esses coco, é, é, coco natural, sabe? Aí, agora, eu vou fazer isso daqui, ó. Vou enrolar ela aqui. Aí, eu vou vir aqui. E eu vou amarrar ela aqui, ó. Eu molhei a fibra. E agora, a fibra vai cuidar dela. Ó, tá pingando até a água aqui, ó. Vocês podem ver. Agora, eu só vou fazer isso daqui, ó. Vou rolar aqui dentro. Pra fibra cuidar dela. Aqui, ela adora essas fibras. Mas, é natural, viu, gente? Eu peguei do coqueiro mesmo. Peguei do coqueiro mesmo, tá? Aí, agora, ela mesmo vai dar, se encarregar. Então, é isso que eu queria mostrar pra vocês. Tá bom? Olha que coisa mais linda que agora ficou. Né? Ficou muito linda. Aí, depois, eu vou tirar uma foto dela. Aí, eu mostro pra vocês direitinho. Tá bom? Fiquem com Deus. Depois, eu vou mostrar um broto muito lindo que ela vai dar. Tá bom? Quem gostou, vai lá, curte, dá um joinha pra mim. Fiquem com Deus. E até o meu próximo vídeo, se Deus quiser e Ele quer, tá bom? Um beijo.